Um dia após as eleições, nós tivemos certamente ontem, pessoal, um resultado histórico, é uma revolução na história desse país. Só a história vai nos dizer para que lado que o Brasil vai. Ainda está muito cedo para entender as verdadeiras ramificações dessa reviravolta política que o nosso país viveu, mas a gente sabe que alguma coisa muito importante, muito diferente aconteceu. Vamos agora fazer uma análise da performance dos candidatos a presidente falar quais foram as bolas fora, quais foram as bolas dentro na nossa avaliação. Lembrando que isso aqui não é um apoio do ranking ao candidato. Nós estamos dizendo aqui se ele performou bem, se ele teve uma boa estratégia, se ele jogou bem o jogo ou não. Na nossa avaliação houve três ganhadores das eleições presidenciais. Em primeiro lugar, João Amoedo, do Partido Novo, fez muito bonito com quase 3% dos votos do país. Ele recebeu mais de 2,7 milhões de votos. Um partido que surgiu agora praticamente sem tempo de TV, sem uma bancada forte de apoios e sem usar o fundo partidário. Então, dado essa situação, João Amoedo mandou muito bem, recebeu quase 5% dos votos em São Paulo, elegendo 8 deputados federais, fazendo com que o Novo passe a fazer parte do mapa político brasileiro. Em segundo lugar, Fernando Haddad, do PT, teve também na nossa avaliação uma boa performance. Isso não significa apoiar esse ou aquele candidato. Estamos dizendo aqui, dada a situação política, dados os recursos, o tempo de TV, se a pessoa conseguiu fazer um bom serviço ou não. Ele conseguiu boa parte da transferência dos votos do Lula. Então, o PT foi muito eficiente em transferir boa parte dos votos do Lula para o Haddad, que era um político bastante desconhecido, com pouca expressão nacional e com uma performance muito ruim na época mal avaliada na cidade de São Paulo. E ele teve praticamente 30% dos votos, vai para o segundo turno, bastante fortalecido. O PT conseguiu sobreviver como partido, apesar da prisão do Lula, do maior ícone do partido, apesar da perda de algumas cadeiras. E conseguiu, o PT construiu uma narrativa muito forte. Ele sobreviveu com uma narrativa. Então, o PT conseguiu se reinventar, se colocar como oposição, apesar do partido ser o principal governante do Brasil nos últimos 15 anos. 13 dos últimos 15 anos, o Brasil esteve no governo PT, mas ele conseguiu reinventar essa narrativa toda, criar todo um mito, aquela mitologia do golpe, e se colocar como a grande força novamente de centro-esquerda ou de esquerda no Brasil. Isso tudo se ancorando em duas bases muito importantes, que é aquele núcleo ideológico de esquerda histórico do PT, que se reuniu em torno dessa narrativa, e o eleitor mais humilde no Brasil, especialmente no Nordeste, onde tem aquele ciclo da miséria, em que o partido tem uma associação forte com os programas sociais, e através da força política que tem lá, conseguiu uma votação muito expressiva. Então, eu diria que o PT é um vitorioso, sim, dessa eleição, de ter saído aí como a grande força de oposição nesse momento, e com risco real, né? A eleição está aberta, o Brasil é cheio de surpresas, a gente não sabe o que vai acontecer no segundo turno. Em primeiro lugar, disparado, não é preciso nem dizer, Jair Bolsonaro, um fenômeno eleitoral, ele sempre foi um deputado aí do segundo escalão, nunca foi muito considerado pelos caciques, pelo establishment brasileiro, né? A velha política nunca levou Jair Bolsonaro muito a sério, ele conseguiu levar consigo quase metade dos eleitores do Brasil, uma narrativa muito forte, sem dinheiro do fundo partidário, recusando o dinheiro do fundo partidário, praticamente sem TV, sem dinheiro, sem estrutura, com essa fala forte, né? Essa história do anti-establishment. O brasileiro está de saco cheio da política tradicional, dos caciques, do velho toma lá, dá cá, e Jair Bolsonaro representou o grande ícone, né? Dessa centro-direita, cansada dos governos, aí 20 anos de centro-esquerda, seja PSDB ou seja PT, Jair Bolsonaro, para esse tipo de eleitor, representa a grande virada. Mesmo sendo um deputado nos últimos 27 anos, então ele é parte do sistema político, mas ele se posicionou como o cara que está dentro, indignado com a velha política, pronto para virar a mesa, e no discurso bolsonarista, devolveu o Brasil para os brasileiros. É isso que a campanha dele mais prega, a ideia do cidadão como retomando o governo, retomando o poder político no Brasil. Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, mas certamente a performance eleitoral dele, levando consigo governador de Estado, muitos senadores, muitos deputados, e tornando o PSL, do dia para a noite, a segunda maior força política do Brasil. Então esses são os três ganhadores, na nossa opinião, a Moedos ficou muito bem na foto, o PT se reagrupou e conseguiu se posicionar como oposição a tudo isso que está aí, ainda é o principal partido de representação no Congresso, apesar de ter perdido grandes lideranças, nomes muito fortes, como Lindebergh Faria, senador, Dilma Rousseff ficou de fora, uma série de caciques ficaram de fora, mas o PT segue firme e forte, é um ganhador. E Jair Bolsonaro. Do lado das bolas fora, tivemos também três candidatos que fizeram muito feio. Em primeiro lugar, Henrique Meirelles, apesar de ter muito dinheiro, botou quase 50 milhões no bolso, tem tempo de TV, tinha o apoio de vários caciques, o apoio do MDB, o apoio do presidente da República, fez pouco mais de 1% dos votos. É uma vergonha. Em primeiro lugar, ele é muito ruim de fala, e Henrique Meirelles conseguiu ser associado com o pior dos dois lados. Para quem é anti-PT, ele foi visto como ministro do Lula, e para quem é PT, ele foi visto como parte dos banqueiros dessa conspiração do mal aí de direita, então ele acabou afundando. Uma vergonha a campanha do Henrique Meirelles. Marina Silva não tem nem o que falar, o discurso dela foi afundando, ela já chegou a ser a segunda candidata na pesquisa eleitoral e foi só caindo, caindo, caindo. Realmente, nessa época de polarização, esse discurso dela de que vamos dialogar com as bases, vamos dialogar com todo mundo, sem se posicionar em nada, ela não acredita em nada, ela não defende nada, tudo que você pergunta, ela fala que vai ter um amplo debate, não colou, o eleitor está de saco cheio disso, não colou também ela ficar de fora da política esses quatro anos, sem posicionamento, ela terminou atrás do Cabo Daciolo, uma vergonha a performance da Marina Silva. E por fim, nós temos Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, governador com um mandato até que bem avaliado pela população, não é um mandato ruim, não dá pra dizer que é um mau trabalho que ele fez, o maior estado do Brasil, e ele teve uma derrota eleitoral terrível, tinha o maior tempo de TV, muito dinheiro, muitos apoios, não soube se colocar nem como anti-PT, nem como anti-Bolsonaro, ficou nessa conversinha de bater mais no Bolsonaro, deixar o PT de lado, então ele não conseguiu capturar esse voto da centro-direita, que queria evitar o PT, e também da esquerda não ia conseguir voto mesmo, porque é um cara odiado pela esquerda, perdeu pro Bolsonaro, perdeu pro Haddad, perdeu até pro Ciro em São Paulo, que é o estado dele. Então Alckmin é um retrato do PSDB dos últimos 13 anos, uma oposição fraca, uma oposição que não se posiciona, uma oposição tímida, uma oposição covarde, e o resultado tá aí, as urnas deram o troco, o PSDB foi um dos partidos que mais perdeu cadeiras no Congresso. Então a gente tem aí emergindo um novo Brasil, não sabemos aí no resultado do segundo turno, tudo indica que a menos que tenha uma reviravolta, Bolsonaro deve ser eleito, porque ele tá muito perto dos 50% mais um, deve ser eleito, mas podemos ainda morder a língua, porque no Brasil nada dá pra prever com certeza, mas o Brasil aí tá emergindo como uma força política muito grande com o PSL, apoiado por partidos que cresceram, como o PP e outros, partido novo surgindo, o PT segue firme e forte com uma grande força aí da esquerda, temos uma nova direita no Brasil, temos o PT renovado, como na opinião técnica do ranking dos políticos, um partido que teve sucesso sim, nesse momento eleitoral, continue seguindo o ranking, vamos soltar periodicamente notícias sobre o cenário político, nos acompanhe nas redes sociais, no Face, no YouTube, vamos começar a acompanhar agora os candidatos eleitos, pra garantir que eles façam um bom governo, pró-cidadão, contra a corrupção, contra os grupinhos de privilégio.